Estamos aqui novamente com a queridíssima Luísa Bináve. Luísa, quanto tempo você frequenta a Concórdia aqui em Floripa? Nossa, eu acho que uns 7 anos. E Luísa, pra quem não conhece, a Luísa viaja todo mundo. Não é só no Brasil, ela percorre as melhores casas de todo mundo. Qual o diferencial e o que acaba atraindo o povo pra conhecer Florianópolis e pra conhecer a Concórdia? Eu acho que a Concórdia está no nível europeu. Por quê? Primeiramente, porque o primeiro fundador da Concórdia foi o Andrea Italiano. Eu acho que a Concórdia está no conceito das melhores discotecas da Europa. E Luísa, todo sábado, toda festa, você costuma reunir as amigas e os amigos e virem pra cá curtir. É divertimento na certa? Sempre. Que bom. E essa simpatia, todo sábado, em qualquer lugar que você encontrar, Luísa Bináve, obrigado, querida. Obrigada a você, Delta. Eu só quero falar uma coisa. Vamos lá. Convido a todos para vir a Concórdia Club para conhecer o que é a modernidade e o que é o som eletrônico do momento. E além de tudo isso, a segurança, a tranquilidade e o divestimento que a casa proporciona. Sempre, Delcio. Você sabe, né? Sim. E é isso. E a galera continua curtindo. Veja só isso. Vamos chamá-la. Madonna Cover. Don't stop me now. Don't need to get my questions. I can go on and on and on. Todo mundo, no refrão da Madonna. I can go on and on and on. Agora! Give it to me. No one's gonna show me. Give it to me. Yeah. No one's gonna show me. E é isso, nós estamos ficando assim Curtindo e dançando ao sol do DJ Olha, eu sou legal Será a Madonna? Yeah! Give this to me! Yeah! E é isso, galera A pura condição é pura alegria Você quer que o chameira Então venha já Concorde todos os sábados aqui A Vinar Rio Branco A melhor e a maior balada GLS De Santa Catarina e de Florianópolis Qual é o segredo pra manter a casa, Jonas? O segredo pra manter a casa sempre com essa energia é a luz elétrica Além da energia, Jonas, além da energia É pagar a conta, amigo Tá brincando com a gente? Tá percebendo, negão? Olha a malícia dele, negão Eu vi esse pior do que eu vi esse Eu tô percebendo, é Ei, dona Janeide, costuma frequentar a casa também? Quase todos os sábados Gosta? Gosta Porque além de proprietários aqui da Concorde O Jonas também é proprietário da New Time e Floriba Music Hall Ou seja, as três melhores casas de Florianópolis Puxando o saco agora? Não, meu amigo, não, não Se puxar também não tem nada dentro, não tem crise Mas sério, a infraestrutura e o público que frequenta É sempre isso, é o agito, é a festa A galera curtindo Não pode esquecer de mostrar sempre um macacão aqui do meu lado Que eu não ando sem esse macacão aqui, ó Ele tá sempre com o macaquinho nas costas Vocês não acham ele um gatinho, esse macaquinho aqui? Olha só Esse ali é meu namorado Mas esse aqui é meu amante E aí